Música Cuidado, pega a visão, olha sua coordenação Você, você bundão, joga aqui, tá maneirão E aí meu compasso, sabe aquele negócio que faz Me passa, ó um barulhinho, ó um barulhinho Ó um barulhinho do amor safado Ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado Ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado Doutrinada, vacinada, capacitada, a te dá uma sentada Jogue na minha papai Ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado Ó um barulhinho, ó um barulhinho do amor safado Doutrinada, vacinada, Questura Essa boquinha é bombada Vai que eu falo pra responder Eu já tô ligado, eu não tô irritando Essa boquinha é bomba Ai que foda-se Me pega, me beija, borra meu batom Cuidado, pega a visão Olha essa coordenação Com a pau da mão no chão Jogando meu bundão Cuidado, pega a visão Olha essa coordenação Com a pau da mão no chão Jogando meu bundão Louca e música e vai Não disfarça É o negócio que faz Que passa Louca e música e vai Não disfarça É o negócio que faz E passa Então passa a língua Não passa Você me prova o quanto é qualificado Explode na boca O seu tesão dispara Você me deixa maluco Com a sua assentada Então olha pra ela Explode na boca Olha o barulhinho do amor Sua boca louca Indo e voltando Desce firma a minha cita Me olhando mamacita Tá bom demais Desce o lambo que eu quero mais Desce, desce, desce Desce firma a minha cita Me olhando mamacita Tá bom demais Desce o lambo que eu quero mais Desce o lambo que eu quero mais Doutrinada Jogue na minha papai Ombro limbo, ombro limbo Ombro limbo, ombro limbo Amor safado Doutrinada, vacinada Capacitada de tamo assentada Desce o lambo que eu quero mais Ombro limbo, ombro limbo Ombro limbo, ombro limbo Desce o lambo que eu quero mais 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 Desce o lambo que eu quero mais